O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Ciclista bate em carro circulando na contramão. Aconteceu o acidente na rua Marcelino Rivera, no bairro Piscina, na cidade de Guaxupé. Segundo a condutora do veículo Gol, ela seguia pela rua Luiz Pedro Páscoa quando foi acessar a rua Marcelino Rivera. Foi atingida pela bicicleta que era conduzida por um senhor de 68 anos que estava na contramão de direção ocorrendo o acidente. O SAMU foi chamado e realizou a imobilização da vítima que foi levada para o hospital da cidade com escoriações. A polícia militar foi chamada para registrar os fatos. Quer saber tudo o que ocorre na região? Procure nas redes sociais Magaiver TV.